Pera aí, afinal de contas, o assunto é inferno, né? Deixa eu achar aqui a merda, ó. Vamos até essa merda. Vamos até essa merda. Tchau, tchau. E agora? O que será de noz-moscada? O que será de noz-moscada? E a pimentinha azeda? A pimentinha azeda? O que será de noz-moscada? O que será de noz-moscada? O que será de noz-moscada?